O assunto é Copa do Brasil, o Corinthians estreia hoje contra o Bahia de Feira para salvar o primeiro semestre, já que foi eliminado da segunda fase do Campeonato Paulista. Vamos ver. Quem falou em crise aí? Olha o presidente Mário Gobi, feliz da vida no centro de treinamentos do Corinthians. E dá para tentar adivinhar de onde vem tanta alegria. Talvez esteja no fato do Bahia de Feira, adversário de hoje à noite, apesar de jogar em casa, não pisar num campo de futebol há cinco meses. Quem sabe seja a volta de Renato Augusto ao time titular, recuperando a forma física? Especulações à parte, de concreto, são duas coisas. A primeira é Emerson Sheik, que nem viajou para a Bahia machucado, mas que também é alvo de críticas e pode deixar o Corinthians. E a segunda é Guerreiro Fora, também machucado. Mesmo com ar de descontração, a eliminação precoce no Campeonato Paulista ainda ronda o centro de treinamentos Joaquim Grava, mas Mano Menezes garante. Já virou a página. O Campeonato Paulista já faz parte do passado para a gente, além do recente, mas faz parte do passado, nós não chegamos. E a competição que temos agora é a Copa do Brasil. Então, nós temos que fazer o melhor nela, fazer bons jogos, sim. Aldo, sabe a história do bom senso que a gente vem falando aqui, da história das tabelas? O Bahia de Feira é um exemplo bem claro disso. Tem cinco meses que a equipe não joga uma partida oficial. Os calendários realmente não batem. Enquanto, por exemplo, o Corinthians, alguns times aí do eixo Rio-São Paulo, acabam jogando direto até quase o Natal. Tem ali 20 dias para a pré-temporada, para tirar férias também. E realmente é um problema. A gente vê que o calendário tem alguma coisa errada aí, pelo menos com esses times. E outro detalhe, foi divulgada a tabela do Campeonato Brasileiro. E o Corinthians, atenção você, torcedor do Timão, teoricamente, segundo a CBF, vai fazer a sua estreia na Arena Corinthians no dia 27 de abril, contra um grande rival, que é o Flamengo, com uma outra grande torcida também. Então, talvez a gente tenha a Arena Corinthians já como palco, logo no começo do Campeonato Brasileiro. Tchau.